Hora de matéria pura aqui no Feminíssima E hoje a Karen vai trazer um assunto super importante Que é o magnésio Tu me dissesse que muita gente liga pra farmácia e pergunta Tem magnésio? Muita gente nos liga e diz Ah, eu queria magnésio E a gente sempre faz a pergunta, pra quê? A gente sabe né Karen, que o magnésio participa de 300 reações Químicas dentro do nosso organismo Então ele serve pra muita coisa Isso vocês sabem, são farmacêuticos Porque a gente não sabe nada Então ele participa desde a parte cerebral Até a parte muscular, a parte do coração Então por isso que a gente sempre pergunta Pra quê que vocês querem? O pessoal vê no Google, vê as live Só que esquece de anotar que tipo de magnésio a pessoa tá falando né Então a gente veio pra explicar assim Pra quê cada tipo, como é que funciona Começa primeiro com o magnésio que a gente chama de magnésio quelato Ele é junto com uma molécula de bisglicinato E ele é o magnésio mais disponível no nosso organismo Ele funciona sim, pra várias coisas Por quê? Porque o que quer dizer biodisponível? Que ele consegue penetrar pelo nosso organismo melhor Então esse é o magnésio que serviria pra grande maioria das coisas Então ele age tanto a nível muscular quanto a nível cerebral Ele ajuda na fadiga Então ele ajuda na memória Então é o magnésio coringa Que a gente diz Depois dele vem o segundo mais pedido O segundo mais pedido é o cloreto de magnésio Sabe um sachêzinho aquele amargo Que o pessoal dilui na água e toma? A gente consegue fazer ele em cápsula Que daí não tem aquele gosto horroroso Exatamente O que que a matéria pura não consegue? Por isso que a gente diz Pra quem não gosta daquele gosto do cloreto de magnésio A gente consegue fazer ele em cápsula Pra que que é ele? Ele é pra dor, Carmen Pra quem tem dor Ah, ele trata a dor? Não Ele mascara a dor Ele faz com que a pessoa não sinta tanta dor Né? Depois dele tem o magnésio triunato O magnésio triunato é pra memória Então tem que pensar que o triunato vai pra cérebro Ele, por quê? Porque ele é um dos poucos magnésios que passa a barreira hematoencefálica Então ele é bom pra memória Ele é bom pra cognição Sabe assim? Ele funciona em toda essa área de memória Daí depois nós temos o magnésio de malato O magnésio malato O magnésio malato é pra fadiga muscular Então, ah, tenho dor, fui pra academia Ou eu me esforço, ou tenho dor pra caminhar Daí usam o magnésio malato Né? Sim, então a pessoa liga, diz qual é a necessidade dela E a gente ajuda em caminhar Pra você saber qual é o magnésio Exatamente Daí a gente ajuda a ajustar Ah, não, mas eu li que é magnésio pro sono Ah, então é o magnésio inusitor Então, conforme o tipo de magnésio que tem É pra uma coisa E eu queria que o pessoal soubesse isso Que não é só olhar Que existem vários tipos Quando a gente pergunta E diz, ah, então eu vou te formular Então, uma fórmula com os três tipos de magnésio O pessoal diz, como três tipos? Eu quero magnésio Claro Então, dependendo de onde o magnésio está acoplado E o que que é? É a molécula do magnésio com uma outra Que ajuda ele a penetrar melhor no músculo Que ajuda ele a penetrar melhor no coração Por quê? O nosso coração também precisa Então, quem é cardíaco Quem tem toda essa deficiência cardiovascular Também tem o magnésio específico Não, e o que é bacana É que na matéria pura Nós somos atendidos por farmacêuticos Então, são pessoas que têm capacitação Pra avaliar isso, não é, Karen? Isso, a gente consegue avaliar Se aquele magnésio é específico pra aquela pessoa Qualquer pessoa que nos atender na matéria pura É farmacêutico, não é? Exatamente, seja pelo WhatsApp Seja por telefone, seja por e-mail Isso dá uma segurança pra gente, né, Karen? Tu sabe que a matéria pura preza por essa informação E o que que a gente gosta de informar? Exatamente isso Ela vai levar esse Porque ele é pra essa função E a pessoa sai sabendo E eu sempre digo Pode depois procurar nos Google Todo mundo adora ler Mas aí já vai buscar exatamente aquilo que tem a necessidade E não qualquer coisa Se tu botar, aparece 200 mil coisas Então a pessoa consegue ter uma noção Do que que tá levando Do que que tá tomando Pra que que tá tomando Essa é a intenção da matéria pura Tendo farmacêutico no balcão Karen, eu quero dar um depoimento aqui Que eu acho que é importante Alguns programas atrás Nós falamos do xarope pra tosse pós-Covid Isso Não é? E o meu genro tá tomando Porque ele tava com uma tosse intermitente Persistente Aquela tosse pós-Covid E olha, vou te dizer assim, ó Aprovadíssimo Ele é maravilhoso, né, Karen? Hoje a Júlia me disse Que ele aprovou 100% E que foi maravilhoso Para aquela irritação Aquela sensação ruim que a pessoa tem Quando fica tossindo na frente dos outros É importante a gente falar Porque muita gente Tá sofrendo com essa tosse pós-Covid Tem muita gente Daí elas dizem Ah, é alérgico É o tempo É isso, é aquilo E foi o que eu te disse A gente se constrange de tossir na frente dos outros Todo mundo olha, né? É verdade Experimenta tossir Num zafre Não, daí sai todo mundo Que parece uma loucura, né? Sai todo mundo correndo E fora aquele desconforto Que a gente fica com a tosse Que normalmente dá nas horas erradas Exatamente É sempre quando não pode tossir, né? E é um xarope fitoterápico, não é? Isso Foi o que eu te falei É, é aquele xarope da Rode Antigamente Que tem guaco Tem prócolis Tem agrião Tem mel E que só faz bem, né? E que só faz bem Exatamente Então super aprovado Acho que é importante a gente dizer aqui Isso Porque a gente fala e a gente usa Então acho que é importante Isso eu acho muito legal, né? O depoimento de quem usou Claro De que realmente funcionou E que aquilo realmente teve um efeito legal Muito obrigada por hoje, cara Obrigada, cara Semana que vem É claro que a Matéria Pura está aqui conosco É claro que a Matéria Pura está aqui conosco